Começa agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando, André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando, André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim, o Jornal André Amorim. Estas e outras notícias você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70,00 na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha. O caipira e a sogra. Certo dia, o caipira foi pescar e levou a sogra no meio do mar. De barco, depois de morar pescando, a sogra acabou caindo no mar e foi enterrada. No meio do enterro, uma das pessoas que carregava o caixão tropeçou em um toco e a sogra acordou. No outro dia, o homem foi falar com o padre. Seu padre, é possível alguém morrer e ressuscitar no meio do enterro? Não, mas senhor, respondeu o padre. O homem foi embora e no outro dia a sogra morreu de infarto cardíaco. O homem no meio do enterro falou. Olha o toco, minha gente. Cuidado com o toco. Olha aí, cara. Quase tropeçou. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Novo PP vai beneficiar um milhão em vinte e oito bairros. A ação reduzirá a violência nas vias Leopoldo Bulhões, Democráticos e Dom Alder Câmara. Há mil e quinhentos foi sede de prontidão. Bop e COI vão abrir o caminho. Detais nas páginas quatro e cinco e na coluna informe do dia do seu Jornal do Dia. E o mundo não acabou. Quase foi linchado o homem que se disse profeta e juntou cento e vinte pessoas em uma casa no Piauí para esperar o fim do mundo, previsto para as quatro da tarde de ontem. O mundo continuou mesmo, mas ele foi preso. Detais na página 17. É, mais um falso profeta desmascarado. Hã? É. Mais um falso profeta destapado. É, esse mundo cheio de falso profeta. Na página 14 na sessão Economia, pós-fusterão de informar quando o álcool valer mais a pena que gasolina. Na página 6 na sessão Rio de Janeiro, o Teoteio no Parque de Shopping na Zona Norte deixa dois baleados. É, no Carioca Shopping. Caraca, ainda bem que eu não estava lá de tarde, viu? Quando isso aconteceu, viu? Eu fui lá para o Carioca Shopping de noite, já quase no final do expediente do Carioca Shopping, né? Aí eu fui ao supermercado e tal, fiz as compras, né? Na sessão Ataque, nas páginas 24 e 25, Anderson Silva, o Aranha e Minotauro enfrentam os americanos no UFC Rio 3. Aliás, o UFC Rio vai ter transição para o combate, vai ter transição pela Rede Globo, e no rádio, vai ter transição pela Rádio Bradesco Esportes FM. Aqui no Rio é nos 91,1. Em São Paulo, 94,1. Aqui também é Bradesco Esportes FM. Em Belo Horizonte, na Esportes FM, 94,1. E em Porto Alegre, na Esportes FM, 90,3. Na página 20, na sessão Ataque, Flamengo de Wagner Love, encargo o Cruzeiro para ficar mais longe da zona da decola. Aliás, voltando ao assunto UFC, a Bradesco Esportes FM pode ser ouvida pela internet, através do www.bradescoesportesfm.com.br Repetindo, bradescoesportesfm.com.br Você pode ouvir pelo player, ou de São Paulo, ou então do Rio de Janeiro. É verdade. E a vantagem de ouvir o player do Rio de Janeiro, é que você pode ouvir, por exemplo, às 6 da tarde, de segunda a sexta, o Garotinho José Carlos Arujo, geralmente, com o programa Nossa Aé, segunda edição. Ou então, o Jorge Osboado, Nossa Aé, primeira edição, das 9 às 11 da manhã. Ou então, das 6 às 7, a Barba Coelho, das 6 às 7 da manhã, repórter da Band, Barba Coelho, com o Jornal da Manhã, da Bradesco Esportes FM. E das 8 até as 10 da noite, o Gilson Ricardo, com a Nossa Aé, terceira edição. Ok? É isso. Muito bem. Escolas do Grupo Especial escolhem sambas hoje. Martinho da Vila faz última disputa esta noite na Vila. Outras sete finais acontecem nas quadras até o próximo sábado. Detais na página 3 do dia. Na sessão De Mulher, a moda das festas de descasamento. Já tem empresa especializada em festejos da separação. Evento em grande estilo chega a custar 40 mil reais. Personagem de Cleo Pires estreia na novela Salve Jorge, comemorando seu divórcio. Detais nas páginas 28 e 29 na sessão De Mulher. Diego Cristo faz papel de ex-marido da personagem de Cleo Pires. Pois muito bem. Aliás, o site da Bradesco Esportes FM é www.bradescoesportesfm.com.br Esportes mesmo, escrito em português. Bradescoesportesfm.com.br Ok? É isso aí. Ah, e você pode ouvir o UFC Rio a partir das nove e meia da noite. É verdade. Através do site da Bradesco Esportes FM. Ou então no rádio, né? No Rio de Janeiro. Ou então em São Paulo. Ou então em Belo Horizonte, região. Ou então em Porto Alegre, região. É isso. E agora, as notícias do site Ufuxico. Cinzas de ator de Sansa Wernicke são espalhadas no mar. Johnny Lewis caiu do telhado de uma casa após assassinar sua proprietária. Johnny Lewis, ator do seriado Sansa Wernicke, que morreu ao cair no telhado de uma casa depois de supostamente assassinar a proprietária da casa em que morava, foi queimado e teve suas cinzas jogadas no mar no fim de semana passada. De acordo com o seu atestado de óbito, obtido pelo E-News, nesta terça-feira, dia 9, as cinzas de Lua foram espalhadas pela costa de San Diego. Mas mesmo que o Departamento de Saúde Pública de Los Angeles tenha emitido certificado, as causas da morte do problemático ator ainda não foram determinadas. e ainda dependem dos resultados dos exames toxicológicos recolhidos durante a autópsia. As autoridades ainda investigam se a morte de Johnny foi um acidente ou não. Lucinda diz que matou Max e a Avenida Brasil marca 41 pontos de audiência. O capítulo de ontem, sexta-feira, alcançou picos de 46. Depois da morte de Max, a Avenida Brasil entrou no clima de mistério, como a fatalista de 12 suspeitos. E no capítulo de ontem, sexta-feira, dia 12, a trama mostrou as cenas do triste enterro do bandido, além de muitas conversas sobre o crime. Exibido das 9 e 8 da noite às 10 e 26 da noite, o capítulo marcou média de 41 pontos, com pico de 43, ou melhor, 46 e 63% de participação, que é o share. Nessa mesma faixa de horário, o SBT ficou em segundo lugar com 6 pontos, a Record em terceiro com 2,4, Rede TV, Band e Cultura em quarto com 1. O capítulo de quinta-feira, marcado pela morte de Max, marcou 42 pontos de média, com pico de 46. Dados referentes à aflição prévia do Ibope, cada ponto equivale a 60 mil domicílios na grande São Paulo. Veja, os detalhes você vai ler no site ofuchico.com.br, a respeito da Lucinda, que diz que matou Max. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Green Day cancela shows para priorizar a recuperação de vocalista. Abuso de substâncias foi o motivo por trás do breve afastamento de Billy Joel Armstrong. Os roqueiros do Green Day pediam desculpas pelos cancelamentos de agenda, incluindo shows, nas próximas semanas, porque eles têm de colocar a vida de Billy Joel Armstrong em primeiro lugar, enquanto o líder do grupo se recupera numa clínica de reabilitação por abuso de substâncias. O baixista Mike Durant culpou a gravação de seus três álbuns, Uno, Dos e Tré, pelo desequilíbrio de Billy. A aprendizagem foi 20-20, ou seja, 20-20. Foi um tremendo empreendimento. Nós, definitivamente, pulamos de um trem em movimento. Depois de toda aquela inércia, não dormíamos mais, contou. Billy chocou os fãs com seu colapso no palco do festival de música I Heart Radio, em Las Vegas, em setembro. Ele gritou palavrões depois de ser informado que o set da banda seria deixado mais curto, antes de quebrar seu violão e sair do palco. Mike está confiante que Billy vai se recuperar, e embora ele não tenha visto seu colega de banda há algumas semanas, insiste que a banda estará de volta junta em breve. Nós ainda estamos nos preparando para a próxima fase, em ser a rádio BBC One. Uno foi lançado em 24 de setembro, enquanto Doze será lançado em 12 de novembro, e Tré, no dia 14 de janeiro de 2013. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, Jornal André Mourinho, edição 2120, de hoje, sábado 13 de outubro de 2012. Fica bem, super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê com a equipe. Melhor dia da tua vida, abençoado é abençoado. A cobertura é delicada contigo, hein? Assim é. Ava, pai. Viva a JH transformada. Fui! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti